É a droga do lixão, porra, tem que respeitar Valeu J Renatinho, valeu J Yuri Chagas Cabelinho tá aí naquele peque Gostou usando azeite, passarada, ele pode, o creme rola E o que ele é nosso? É só questão de tempo, porra, frisou Avisa lá que o lixão tá lindo Onde eu tô passando a fumaça subindo E as piranhas já pegou a visão Que o aromado morra o cheiro do balão Nó tá na posta, mó tranquilidade Família bem, a mina, a vontade Olha de moto, pra lá e pra cá E na garopa, várias quer montar E os morador pode ficar tranquilo Que o lixão tá na mão dos amigos E os amigos tá na mão de Deus Liberdade para o mano meu Não passa nada, tá monitorado Palmeia canto lá do cima e embaixo Cheio de ódio, claro que nóis tá Qualquer parada o pau vai quebrar Ah, 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 ah Avesa lá Oi, o lixão, é nóis que tá É, é, é Eu vou deixar meu coração falar Sou favelóide, não posso negar Foi o lixão, meu mundo, minha raiz Aqui nas igrexas e aprendi Foi vários cria que eu vi partia Vários privados, o aguardão, lili Mas breve, breve tá com nós aqui E todo mundo vai voltar sorrir E o que dizer da minha mulher em casa Que tá comigo até debaixo d'água Sempre disposta pra qualquer parada Meu coração é dele e ela tá ligada E a minha filha já tá pra nascer Tô ansioso pra vê-la crescer E dar pra ela o que eu não pude ter Mamãe e papai tá aqui sempre pra proteger E pra Xenove e pra Zalandelon Hoje é uma forma na vacilação Tô abre o olho, toma precaução Que tô novo e passa batido, não Ah, 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 complexo do lixão Bala nos alemão Tô toma precaução Que tô novo e passa batido, não Ah, 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 complexo do lixão DJ Renatinho, de Eurichagas, conexão com o cabelinho Presor, véi, óia Mas se hoje vai me brantar Eu vou te dizer, aqui no lixão A bala vai comer Bolsa vai recuar, a laje vou ganhar O mera troca sinistro, sem pena de apetar Morador não se assuste, quando escuta na hora A jada do AK, eu entendi do meiota Os creia inteligente, estratégia nós tem sempre Váreo beque, viela Boto beque, vareo pente Na hora do lazer Nós também tá pesado E quem desacredita, vem, vá bater com o carro M4 é a granata A Glock na rajada Problema e conflito Tá no sangue da Arábia E aqui nós tá bolado Eu mando sem neurose Boto beco, bo alto e larga A jada de Glock Boto beco, bo alto e larga A jada de Glock Óia, óia, óia Valeu o dia, Yuri Chagas Cabelinho tá aí, óia Naquele peque Gostoso da azeite, passarada, ele é voz E quem tenta passar vai entrar na bala, porra Yuri Chagas tá aí, tudo que ele lança Bate mil graus na escala rista, frisou Yuri Chagas tá aí, derretendo boneco de neve, porra Óia, Yuri Chagas tá onde? Yuri Chagas tá aí, óia Cabelinho tá onde? Cabelinho tá aí, óia Eu, eu, eu tô De rolê no complexo do lixão Peguei, cheio de ódio nesse meu coração Tô sim, pretendendo agarrar o plantão E pra amenezar, vai subir um balão Pra amenezar, vai subir um balão Cabelinho tá na revolta, mano, que que é isso? De rolê com a noete, porra é o bicho, é o brilho O absoluto das casinhas me deixou ventando E o red do tampão veio combinando Nas ilhas joga, meu mano pode acreditar O que elas querem, nós sempre tem e não vamos negar Nós vai metendo, metendo, sem sentimento Sem essa de se iludir com coisas de momento E as piranha, nó pega na marra Tapão na bunda e muito leite na cara Da tropa ganha só peru e porrada Saiu cornó na cama, é maltratada Que meu Deus seja louvado nesse louco mudão E que caia todo esforço que aperta minha mão Daqueles que querem fama, eu quero distância E se hoje nós tá aqui é por causa das crianças E que se foda, todos que me criticam Cê fala mal no fundo, tô me admira Vou dar lho pra vou ver, cê tô peca feita Parou com nós, fodeu, tô virou bígia Parou com nós, fodeu, tô virou bígia Pode acreditar, mano, gostoso é bígia Oi, pode acreditar, o Vanderson é bígia Oi, pode acreditar, o Manu Chen é bígia Oi, pode acreditar, Yuri Chaga é bígia Fé e Deus, caralho, a tropa do lixão Escreto era aquele fake Gostou as horas aí de passarada, ele pode Se tentar passar, vai entrar na bala, pô Olha, calma aí, mais um ano se passou Deixa vir, no lixão não tem caô Deixa vir, no quiosque não tem caô Alegria e saúde em primeiro lugar A família toda unida, porra, avisa lá Muita paz e amor no coração Belezão, cabelita, calçadão Invenciou, achou que babas, porra, se fudeu Vai zoando, cheio de vida que meu Deus me deu Lá não para, adrenalina e muito riscou Muita luta, tudo pelo objetivo Lá é hora, tá bem perto, sei que vai chegar Vai dar big, spawn no cu, vai ter que aturar E as ilha, impossível de esquecer Sentimento, nota zero, despo prazer Me envolvo no capricho e nada de responsa No sentido, sem dar passe, sem neve com a dona E no pé, o tímio pra passear No boné, mafe, história, pode olhar O perfume, chua, chupa, com rabane, tem No pescoço, o fininho, na dedeira, bem Sem palavras, só tenho que agradecer Muita fé, chão, dó pro ar, vamos beber Liberdade, menos crise, parece Brasil E que o merda pegue no lápis e veja o fuzil Cabelinho tá aí, porra Cabelinho tá aí, porra É a droga do lixão, porra, tem que respeitar Valeu, Jay Renatinho, valeu, Jay Uri Chagas Cabelinho tá aí naquele peque Gostou usando azeite, passarada, ele pode, o creme rola E o que ele é nosso, é só questão de tempo, porra Frizor, avisa lá que o lixão tá lindo Onde eu tô, parça, a fumaça é subindo E as piranhas já pegam a visão Que o aromado morra, o cheiro do balão Nó tá na posta, mó tranquilidade Família, bem, a mina, a vontade Olha de moto, pra lá e pra cá E na garopa, várias quer montar E os morador pode ficar tranquilo Que o lixão tá na mão dos amigos E os amigos tá na mão de Deus Liberdade para o mano meu Não passa nada, tá monitorado Palmeia, canto lá do cima e embaixo Cheio de ódio, claro que nóis tá Qualquer parada o pau vai quebrar Avesa lá Oi, o lixão É nóis que tá É, eu vou deixar meu coração falar Sou favelota e não posso negar Foi o lixão, meu mundo, minha raiz Aqui nas igrejas e aprendi Foi vários cria que eu vi pra xia Vários privados, o aguardão Lilia Mas breve, breve tá com nós aqui E todo mundo vai voltar a sorrir E o que dizer da minha mulher em casa Que tá comigo até debaixo d'água Sempre disposta pra qualquer parada Meu coração é dele e ela tá ligada E a minha filha já dá pra nascer Tô ansioso pra vê-la crescer E dá pra ela o que eu não pude ter Mamãe e papai tá aqui sempre pra proteger E prancha é nova e prancha é landelão Hoje é uma forma na vacilação Tô abre o olho, toma precaução Que todo mundo vai passar batido não Complexo do lixão Bala nos alemão Tô toma precaução Que todo mundo vai passar batido não Complexo do lixão, neguinho Bala nos alemão Tô toma precaução Que todo mundo vai passar batido não Complexo do lixão DJ Renatinho De Iuri Chagas Conexão com o cabelinho Presor Vê! Mas se os velhos me brantel Eu vou te dizer Aqui no lixão A bala vai comer Bolsa vai recuar A laje vou ganhar O mera troca sinistro Sem pena de apetar Morador não se assuste Quando escuta na hora A rajada do Akã E me entende do meiota Os creio é inteligente Estratégia nós tem sempre Vário beck e viela Boto beck e vário band Na hora do lazer Nós também tá pesado E quem desacredita Vem! Vai bater com o carro M4T a granada A glock na rajada Problema e conflito Tu tá no sangue da Arábia E aqui nós tá bolado Eu mando sem neurose Boto beck o po alto e larga A jada de glockê A jada de glockê Boto beck o po alto e larga A jada de glockê Oh yeah! Oh yeah! Valeu Jay Iuri Chagas Cabelinho tá aí Oh yeah! Naquele peeeque Gostou só da azeite Passarada ele é pós E quem tenta passar vai entrar na bala Porra! Iuri Chagas tá aí Tudo que ele lança bate mil graus na escala rista Frisou! Iuri Chagas tá aí Derretendo boneco de neve Porra! Oh yeah! Iuri Chagas tá onde? Iuri Chagas tá aí! Cabelinho tá onde? Cabelinho tá aí! Oh yeah! Eu, 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 eu tô De rolê no complexo do lixão Peguei Cheio de ódio nesse meu coração Doce Pretendendo agarrar um plantão E pra amenezar vai sober um balão Pra amenezar vai sober um balão Cabelinho tá na revolta mano que que é isso? De rolê com manuete Porra é o bicho é o brilho Absolute das casinha me deixou ventando E o head do tampão veio combinando As ilhas joga Meu mano pode acreditar O que elas querem nós sempre tem e não vamos negar Nós vai metendo, metendo Sem sentimento Sem essa de se iludir com coisas de momento E as piranha Nós pega na marra Dá pão na bunda e muito leite na cara Dá trova ganha só peru e porrada Saiu cornó na cama é maltratada Que meu Deus seja louvado desse louco mudão E que caia todo esforço que aperta minha mão Daqueles que querem fama eu quero distância E se hoje nós tá aqui é por causa das crianças E que se foda, todos que me criticam Cê fala mal no fundo, tô me admira Vou dar lho pra vou ver, cê tô pega feita Parou com nós fodeu, tô virou mídia Parou com nós fodeu, tô virou mídia Pode acreditar, mano gostoso é mídia Oi pode acreditar, o Vanderson é mídia Oi pode acreditar, o Manutene é mídia Oi pode acreditar e o lixago é mídia Fé e Deus caralha, tropa do lixão Escreto era aquele pick Gostou as horas aí de passarada Ele pode se tentar passar vai entrar na bala Olha! Calma aí, mas o ano se passou Deixa vir, no lixão não tem caô Deixa vir, no quiosque não tem caô Alegria e saúde em primeiro lugar A família toda unida porra avisa lá Muita paz e amor no coração Belezão, cabelita, calçadão Invexou, achou que babas porra se fudeu Vai zoando, cheio de vida que meu Deus me deu Mas não para, adrenalina e muito risco Muita luta, tudo pelo objetivo Na minha hora, tá bem perto, sei que vai chegar Vai dar big, spawn no cu, vai ter que aturar E as ilha, impossível de esquecer Sentimento, nota zero, 10 por prazer Me envolvo no capricho e nada de responsa No sigilo, sem dar passe, sem neve com a dona E no pé, um de mil pra passear No boné, mafe, história, pode olhar O perfume, chua, chupa com rabane tem No pescoço, o fininho na dedeira, amém Sem palavras, só tenho que agradecer Muita fé, xandão pro avô, vamos beber Liberdade, menos crise para esse Brasil E que o merda pegue no lápis e veja o fuzil